Há muitos anos atrás Um pequeno povoado Centro de Minas Gerais É que está localizado Antes São João Batista Hoje Morro do Ferro é chamado 24 de dezembro Hora da pista do galo E o padre não chegava Vinha vindo a cavalo Chegou ao amanhecer E o coronel Que surralo Padre tentou se explicar O pano a forte gente Coronel não aceitou Era muito impaciente Foi ameaçando o vigário De forma inconsequente O padre muito irritado Aceitou a punição Mas sobre aquele lugar Lançou uma maldição Envolta em Poçoroca Seria aquela região Quem vai a Morro do Ferro Pode ver e constatar Que cercado de barrancos É o pequeno lugar São profundas erosões Difíceis de se controlar Com tudo este problema Nem nada o povo atrapalha Vivem uma boa vida De forma que ela vai A benção de São Paulo Batista Intercessão que não falha A benção de São Paulo Batista